A música e a música e a música... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Jonghyun! Jonghyun! Fala com a gente, Cal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o retorno da Jonghyun. Sim, gente. O T9 twice is back. Depois de anos aí que elas estavam enfrentando um desfoque atrás do outro por N motivos que a gente vai relembrar pra vocês aqui. Mas elas fizeram agora, né? O seu novo show ali nos Estados Unidos já que elas estão nessa torneia. E muita gente foi no show deixando todo mundo com inveja que não pôde ir, né? E a gente tem muito pra falar porque teve muita gente que tá criticando esse retorno tão cedo da Jonghyun pra alguns. Tem muita gente feliz. A gente vai dar uma passada geral nesses fatos depois dar um pouco da nossa opinião. Mas se você já caiu nesse canal, se você gosta de Twice, se você gosta de Kpop, esse é o canal pra você chama, acerta esse like, já se inscreve e já comenta, ajuda a gente a engajar. O engajamento de criadores de Kpop no geral esse mês tá uma merda. Então ajuda a gente, senão daqui a pouco não vai ter criadores, a gente não vai conseguir comer e é isso. Exatamente. A gente vai todo mundo largar os canais. E se vocês quiserem ajudar mais ainda a gente, vai lá nos nossos Instagrams pessoais, no Instagram do canal, dá uma seguida, vai na roxinha também que a gente tá fazendo diversas lives legais pra vocês. Então vai ajudar a gente que a gente precisa comer, gente. Achar a gente nessa internet é fácil. E apesar do Twice ter tido os maiores anos das suas carreiras, de alguns anos pra cá, na vida pessoal das meninas não foi muito assim. A começar lá em 2019, quando a gente tava no auge da era fancy, onde as meninas tavam realmente fazendo aquela mudança de som, a gente teve um problema com a Mina. Ela chegou a ser afastada do grupo por problemas psicológicos, como ansiedade. E isso acabou gerando um desfalque na Twice Lights Tour, né, uma turnê que era super importante pras meninas, uma turnê de extremo sucesso, mas causou muito desfalque e as meninas tavam sempre ali tentando deixar um espaço pra ela nas coreografias, nas fotos, mas internamente tava muito difícil pra todo mundo. E em 2020 a gente começou a ter muitos problemas com a Jong Young também. Tanto que a gente já cobriu diversos desses problemas aqui, a gente vai deixar pra vocês, se vocês quiserem ver tudo com um pouquinho mais de detalhes, aqui a gente vai tentar resumir um pouco. Além do afastamento da Mina, o ano de 2019 também teve alguns problemas ali de escândalos de namoro envolvendo as meninas e em 2020, por causa de um problema no pescoço e uma lesão que a Jong Young teve depois de uma operação ela teve que ser afastada ali, mais ou menos na era de more and more. Ela chegou a voltar as holofotes ali no início de 2021 mas ela chegou a ser afastada de novo em 2021 dessa vez, não por problemas físicos mas sim psicológicos, assim como a Mina ela tava tendo crise do pânico, ansiedade e afins. Só que esse segundo afastamento no final do ano passado apesar de ter sido super necessário porque a saúde mental de qualquer pessoa tem que vir em primeiro lugar do que o emprego dela, foi uma coisa que pros fãs foi meio que mal feito. Era meio abrupto assim, ela chegava a ficar afastada um tempo, depois do nada ela voltava e fazia uma apresentação com as meninas, aí ela aparecia em outros MVs, ela aparecia em certas lives depois ficava sumida, depois fazia metade dos stages que eram programados pra uma era, depois sumia. Era uma coisa que a galera tava assim, gente, ela tá afastada se cuidando se tratando ou não? Então ela não tava 100% com as meninas do Twyce ali trabalhando, mas ela também não tava 100% se recuperando então o que que tava acontecendo? Tava um pé pra dentro e um pé pra fora, então a galera tava assim criticando duramente como foi tratado e como eles lidaram com esse momento delicado da vida pessoal da Jong Young. E depois da última era dela no ano passado The Scientist, elas deram uma pausa como um grupo todo e o próximo compromisso que elas teriam seria os shows nos Estados Unidos né, a turnê nos Estados Unidos. E a galera ficava especulando, será que a gente teria a Jong Young de volta nesses shows ou não? Todo mundo queria que ela estivesse lá, mas todo mundo também entenderia se ela não participasse. Só que em dia 7 de fevereiro ela fez uma live junto com a Momo e ela começou a dar spoiler de que sim, talvez ela estaria presente ali nos shows. Ela falou que ela tava preparando pra pintar o cabelo pra um compromisso especial. Então todo mundo já começou a ficar muito ansioso pra isso. E de fato, as especulações eram verdade ela estava mesmo ali na turnê. Foi um momento muito especial pra todo mundo que é Once elas fizeram várias rendições de músicas não só com o time completo mas músicas que talvez as pessoas nunca tinham visto ao vivo tipo The Feels, Cry For Me e a coreografia de Fancy finalmente sendo feita com as 9 desde o Yates da Mina então foi um momento muito especial ela se emocionou muito no palco ela mesmo rasgou a alma ali né todas as meninas ficaram muito contentes e tal o show trendou no mundo todo no TikTok só dava isso, no Naver a galera só falava disso inclusive os coreanos sempre muito fúteis alojaram antes de tudo a beleza das meninas porque elas estão realmente não só muito bonitas como torneadas, parece que elas viraram um pouco maromba aí nessa pausa e todas apareceram com muito músculo e tal, então a galera tava elogiando que as meninas estavam muito bem nessa fase da carreira delas e cara, dá pra refletir isso também no sucesso que elas tiveram ano passado. O último álbum delas, o Formula Love bombou muito na Billboard ficou mais de 6 semanas no Top 200 dos álbuns, batendo recordes até de álbuns como o do Blackpink, o The Album foi um álbum muito bem sucedido pra um ato feminino do K-Pop dentro dos Estados Unidos então as meninas realmente estão vendo frutos reais de todos os esforços que elas têm colocado na música delas nos últimos anos só que obviamente as pessoas começariam a questionar algumas coisas né, quando elas se depararam com a volta da Jong-un. Chegou a treinar no Naver também diversos questionamentos e diversas críticas, se perguntando se seria a hora certa dela voltar, será que ela estaria pronta será que foi a melhor decisão colocar ela de volta em cima dos palcos quando a gente vai analisar toda a situação da Jong-un e como ela estava em cima do palco ela estava parecendo estar muito bem ela estava se divertindo, ela estava se emocionando ela nos mostrou pelo menos em cima dos palcos que ela está bem melhor do que ela estava antes uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte saúde mental é muito séria assim a gente não se cura de certos problemas da noite pro dia só que assim, tem a vida do idol, aquela coisa do compromisso que é ao lado do emprego mesmo é de estar nos lugares, é de ser obrigado a cumprir com prazos, compromissos e requerimentos que todo mundo que é um empregado tem que fazer essa parte quando você já está debilitado emocionalmente deve ser muito chato e querendo não, a turnê faz parte disso só que uma coisa que ninguém lembra é que dentro de todos os requerimentos pra ser um idol que são obrigação a coisa mais gostosa que tem pra um artista é subir na frente de um palco e ver ao vivo os fãs que você conseguiu que você conquistou ao longo da sua carreira aquela troca não tem nome, aquela troca não tem preço não tem preço, entende? é uma coisa muito profunda de todos os requerimentos e compromissos que são obrigatórios e podem ser vistos como chatos se um idol não está no melhor dos humores e na melhor das cabeças, uma das coisas que nunca vai ser visto como chato de fazer é um show ao vivo sim, isso é unânime em todos os artistas todos falam que a melhor parte é estar em contato com os fãs ainda mais depois de uma pandemia, né gente? que durou o quê? mais de dois anos ainda estamos numa pandemia em que os artistas não puderam ter esse contato físico mesmo com os fãs então sim, ela pode ainda não estar preparada para aquele procedural para aquela questão mais chata aquela questão mais burocrática do trabalho de idol mas gente, ela estar ali em cima do palco pode se melhorar estando ali em cima do palco porque é o momento mais importante para quem é artista pensa o seguinte um luto vamos supor que você perca alguém é muito difícil a gente sofre, a gente chora a gente fica com depressão mas assim a pessoa vai voltar se a gente continuar na cama? talvez não, né? porque as pessoas não voltam agora você tem que viver sua vida você tem que continuar não sei o quê a dor vai permanecer mas eu acho que, por exemplo uma pessoa que se foi gostaria que a gente continuasse a nossa vida a mesma coisa com a depressão às vezes a galera fica mas se ela está depressiva ela tem que ficar na cama tomando remédio não é bem assim, sabe? às vezes está cercada das pessoas que mais amam ela no mundo que são os fãs dela e as meninas do Twice já é o bastante para ser um catalisador um agente do bem para a gente melhorar para a gente seguir em frente inclusive ela chegou a postar várias fotos com as meninas ali nos EUA elas indo em parques de diversões super felizinhas na internet então dá para ver que ela está bem tipo, se isso é uma coisa que vai ajudar na cura mental dela por que não fazer? ela está apta para cantar ela está apta para fazer as coreografias como se ela não tivesse parado nunca sabe? foi um show que todas as meninas mostraram que tem muita química e nem parece que elas estavam longe dos palcos assim há tanto tempo então foi muito bom para todo mundo recarregou as energias de todo mundo inclusive dos Onces então a gente pensa que sim a galera estava correta em pensar que eles agiram um pouco né? assim mal com ela naquela coisa de tipo tira dos palcos põe nos palcos na época ela começou a ser afastada mas esse show em particular a gente não vê problema a gente acha inclusive que é uma chuva de serotonina para a Jonhão e pode ajudar né? dar mais força para ela continuar no tratamento e melhorar ainda mais sim tipo a nossa dor vai acompanhar a gente onde a gente estiver mas por que não a gente passar pela dor com momentos felizes e com certeza um show ao vivo de um artista global que está longe dos palcos há tanto tempo é isso sabe? talvez seja a solução para ela começar a caminhar em direção de uma cura total sabe? então essa é a nossa opinião a gente quer que vocês comentem muito aqui nos comentários sobre o que vocês acham porque é tudo bem a gente pode opinar porque é uma questão de saúde e é uma questão que todo mundo tem um pouco de opinião todo mundo tem ali seus dois centavos e a gente quer ler a sua opinião e o seu comentário exatamente deixa aqui embaixo o que a gente quer saber e é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta aqui embaixo vai seguir a gente nas redes sociais ao lado e é isso um beijo adiós stand twice adiós adiós adiós